Música Salve galera do Clássico Planet Nareco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, vamos fazer a invasão de vingança que é a base do Osaru, mano Muito louco, Dragon Ball aí, mano, caindo em peso em Last Day, hein Então se tá chegando no canal através deste vídeo, a gente já se inscreva, seja muito bem-vindo Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, hein, galera Vamos ver o que tem de interessante aqui nessa base do Osaru, se bora Chegamos aqui, opa, vamos ver se já tem uma coisa na picape Vamos lá, Dark Vem na picape velha que não tem nada, vamos clicar, opa, estourar essa parede aqui Beleza, os baús vão estar todos aqui dentro Eita, Josh, trava mesmo, rapaz Bora fazer eliminação aqui, Dark, me ajuda nessa Beleza, já era esse zumbi aqui, já estouramos o baú, vamos ver Opa, farmzinho bacana, vamos pegar essas coisas aqui, ó E continuar aqui, a gente vai explorar o mapa, beleza Os baús são todos esses aqui E... Misturar todos esses baús aqui primeiro E galera, na descrição aí do vídeo vai ter o link dos grupos, tá Aqui, Família LSD, para você poder estar entrando, certo Telegram, mano, vixe, Facebook Espero você lá, hein, mano, Facebook, vamos crescer aí Esse grupo do Facebook, deixa eu fazer eliminação aqui dos zumbis Já era, subiu todos os zumbis, eu acho que a gente não vai nem precisar enfrentar mais alguma horda Nesses outros cômodos não tem nada, tá, galera, não tem nada não As coisas que eles me levaram, carvalho, muito bom 21 carvalho, vou deixar um carvalho para trás, né, tá doido Vou pegar essas coisas tudo aqui, opa, opa Pedrinha, couro E acredito que seja isso, vamos pegar essas coisas aqui, já colocar na moto Aqui o que veio de interessante Bilhete vermelho, beleza Acho que só isso mesmo, essa base aqui Não tem mais nada não Ah, três chaves, ó, garoto Três chaves inglesas, muito bom, pilha Essa base aqui é muito bom Tá, galera, a galera que tá precisando aí De pilha, chave inglesa Carvalho, veio Vem umas talbinhas ali, beleza, vamos guardar Isso aqui As bilhetes também vou levar Vamos explorar um pouco mais aí Pra ver se deixou algum bom pra trás, ó Aqui não tem nada de interessante Deixa pra trás Aqui, opa, gasosa, muito bom Mano, não vou levar essa sopa aqui não Cara, deixa eu colocar essa gasosa aqui Bem rapidinho Fechou Cadê? Aqui, mano, pilha tem um monte Na base, circuito também Vamos levar esses circuitos aqui Celular eu tô reciclando bastante também Tá vendo? Eles gostam de levar esse Essas lanças de madeira aqui nas bases Mano, então a base bem simplesinha aí Até que não foi legal não Não gostei não Não gostei Essas coisas aqui Só vou levar, acho que só pra encher o inventário Vamos lá Só pra encher o inventário aqui Leva um carvalho aqui pra trás Vamos levar um carvalho Não tem nada de interessante Modificação roxa Fui eu que deixei pra eles levarem isso daqui Vou fazer o seguinte Vou levar ele de volta E vou deixar lá pra eles levarem, tá? Beleza, galera? Então aqui não tem mais nada de interessante Nessas outras cômodos Não tem nada É moto ali Nem bancada Nada de interessante Beleza? Então se gostou aí Deixe seu likezão no vídeo Se inscreva no canal Pra você não perder nenhuma novidade Um grande abraço E fui!